Bem-vindos a mais um vídeo do Niko VTR que hoje vamos fazer a pintura deste escapamento da XLX 250. Deixar ele quase novo. Vamos usar os passo a passo. O que a gente vai fazer? Primeiro, primeiro você vai se inscrever aqui no canal e deixar o joinha nesse vídeo porque é muito importante. Assim ajuda o canal a crescer, com certeza. Primeira coisa, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer, vai lavar ele com isso aqui, uma esponjinha de aço e detergente. Depois passar uma lixa junto com detergente ou um sabãozinho, sabão esses de casa de lavar roupa mesmo e deixar ele lisinho. Ali com a lixa 800 ou lixa 1500, vou ver que tipo de lixa que eu tenho aqui. E aí a gente vai partir para a pintura. Bora lá, vou lavar ele primeiro. Tirar essas peças aqui, lavar e vamos ver como é que fica. Pronto, as peças estão devidamente lavadas e lixadas dentro do possível. Ah Niko, meu trabalho está muito corto. Não pesado, só para dar um detalhezinho estético para a moto. Não vou fazer aí nível profissional, senão a gente perde dois dias aí. Um dia só lixando as peças, outro dia pintando ou perde o dia inteiro, né? Para tanto, né? Mas aí a gente fez já o básico. Foi passada uma lixa 500 que eu tenho ali e logo vamos estar fazendo a pintura. Primeiro esperar secar bem e vamos ver como é que vai ficar. Então, na falta de tinta, que eu não planejei, foi feito uma gambiarra aqui. Eu tinha algumas tintas de alta temperatura, coloquei elas como base e depois passei essa tinta aí que foi usada para as rodas do nosso Chevette. Acredito que ficou boa, ficou boa a pintura. Tomara que aguente. Vamos ver, deixar secar aí um dia e pouquinho e depois fazer a montagem e botar para acelerar. Ah, aqui ó, os protetorzinhos aí pintei de preto. Não é a tinta de alta temperatura, espero que aguente. E tá aí, agora é só esperar um dia e fazer a montagem lá na moto. Vamos ver como é que vai ficar. Se vai ficar top ou não. É, rapaziada, não aguentei esperar até amanhã. Tá aqui o escapamento na Xelona. Pintado, bonitinho. Não ficou tão feio quanto eu imaginei que ficaria. Ele no prato. Vamos ver se vai durar com essa pintura aí. Agora dá aquela ligadinha para se esquentar. Deixar ele juntar um pouquinho a tinta. Comenta aí o que vocês acharam. Lembra de deixar aquele joinha e se inscrever aí no canal. Beleza? Valeu. Grande abraço. Fique com Deus. Fui! Fui!